Carol Miralha está na área no podcast Carioca da Gema, um podcast carioca muito peculiar, porque fala sobre as nossas tradições, as nossas culturas de várias regiões. A gente não tem só uma região no Rio de Janeiro, a gente tem muitos lugares com muita cultura, com muita coisa para a gente desfrutar dentro do nosso Rio de Janeiro. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial que vai falar de uma pessoa mais especial ainda, uma pessoa que se não tivesse passado pelas nossas vidas, a gente não teria o carnaval que tem hoje, a gente não teria as marchinhas que tem hoje, a gente não seria essa explosão de alegria que hoje é o Rio de Janeiro. A gente está aqui com a sobrinha-neta, uma das pessoas mais especiais, rainha do rádio, que foi rainha do rádio, é a sobrinha-neta da Emilinha Borba. Quem nunca cantou uma marchinha, um samba, e eu acredito, mesmo que vocês não saibam, já passou pela boca de vocês um samba, é uma marchinha. A gente está tocando várias sequências sobre essa explosão de alegria que é o carnaval, os blocos de carnaval, e não tinha como falar da rainha do rádio, da pessoa que Carmen Miranda tinha contato, falava, você vê, só gente de alto gabarito, não é isso? Emanuele, muito obrigada por você ter aceito vir falar com a gente, porque eu sei que vocês têm um projeto muito legal, que fica em Septiba, um bairro que foi aceito, acho que foi administrado, foi acolhido pela Emilinha, ela tinha casa lá, inclusive, pelo que eu pesquisei, fiquei sabendo, inclusive por pessoas do bairro, e vocês têm um projeto que você vai contar agora, que é na era do rádio, não é isso? Sim. Então, muito obrigada, e agora com você. Obrigada pelo convite. Falar de Emilinha Borba, aqui no espaço, ela é uma carioca da Gema, uma mulher, artista, à frente do seu tempo, que nasceu no bairro da Mangueira, mas que encontrou em Septiba lá o seu chão, o seu encanto, levou a família inteira, eu como sobrinha neta, que tive muito contato com ela no bairro, inclusive, né, que ela escolheu para ter uma casa, a minha bisavó, a mãe de Emilinha, viveu lá, né, minha família toda, e é isso, ela tinha uma relação até com a lama medicinal do bairro, porque Septiba é um bairro histórico aqui do Rio de Janeiro, e essa carioca, essa mulher incrível, que é como você falou, né, falar de carnaval e não falar de Emilinha Borba não tem como, porque pode ser até que uma nova geração não esteja o tempo todo, né, consumindo a importância que ela tem para a cultura brasileira, mas certamente nos livros de história, na educação, na cultura, na arte, historicamente ela está marcada, por ter sido uma pioneira da música, né, uma mulher que Carmen Miranda, né, por ser a minha bisavó, foi camareira da Carmen Miranda no Cassino da U. Que legal! E ela é uma mulher, minha bisavó teve oito filhas mulheres, e ficou viúva muito cedo, e aí teve que, uma trajetória muito difícil, né, na maternidade dela, mas Emilinha Borba continua com a minha avó aqui no centro do Rio, depois de passar pela mangueira, ter toda uma mudança delas de vida, então a tia Emilinha continua com a minha bis aqui no centro do Rio, morando na Lapa, vizinha de Carmen Miranda. E aí a amizade da minha bisavó com a Carmen Miranda teve o início no Cassino da Urca, quer dizer, já um ponto histórico turístico nosso. Mas é muito carioca essa história. Muito! E a Carmen, quando isso, assim, cresci ouvindo, né, então eu tenho, existem até publicações sobre essa história, né, mas assim, os contos que vêm da minha infância, né, e juventude, que vêm do meu contato familiar, traz muito isso, né, uma bisavó trabalhando como camareira de Carmen Miranda, e aí Carmen decide ir para os Estados Unidos e fala, olha, Edith, cadê aqui uma filha? Você tem oito filhas e mulheres, uma para substituir, para ficar aqui no meu lugar no Cassino da Urca, não é possível que você não tenha, porque eu sei que vai te ajudar, ela vai poder trabalhar. E aí vem uma mulher, né, Emilinha Borba, jovem que entra na música, ainda na adolescência, né, aos 14 anos de idade. Que incrível! A convite de Carmen Miranda assume um papel na rádio, no início, né, do surgimento do rádio, dos programas de auditório, né, dessa ajuda a construir a popularização da comunicação do rádio, Emilinha Borba fez parte dessa trajetória, até mesmo para o cinema, então ela vem construindo uma carreira artística, mas também pautada no empoderamento feminino, né, nessa questão da mulher ocupar um espaço de voz, de trabalho, foi um motivo também de renda familiar, porque era o cachê que ela poderia ajudar a família, né, ter sido, assim, uma das filhas que mais conviveu com a minha avó, e que passou por uma situação de vulnerabilidade social muito grande, disso lá nos anos 40, né, foi muito difícil, foi uma trajetória aí de uma mulher que ela, a Emilinha é uma carioca, uma brasileira que venceu na vida, e venceu a partir da arte, da música, de um acolhimento, porque a filhada de Carmen Miranda não poderia ser diferente, né, a Emilinha tinha um olhar para o próximo, e principalmente para os fãs e para as mulheres, muito diferenciado, tanto que a carreira dela, a mídia, na época, fala muito sobre uma mulher conservadora, né, que a sociedade, na época, falava muito, era o que era permitido para nós mulheres, né. Sim, sim, as limitações, né. Muitas limitações, mas ela, assim, mesmo diante desse, dessas dificuldades de ocupar o espaço, ela conseguiu entender a necessidade dela como uma comunicadora. Então, é muito comum a Emilinha falar do território em que ela viveu, por exemplo, ela já nos anos 30 e 40, falava de Sepetiba, nas músicas, levava a Sepetiba para o cinema, para o surgimento do cinema, e aí depois eu posso até falar um pouquinho sobre essas músicas, mas passando, assim, um início nosso, muito rápido, é isso, ela foi uma mulher que falou do seu próprio território, do Rio de Janeiro, com essa leitura aí de mulheres à frente do seu tempo. Ela tinha uma preocupação com a dona de casa, mas num outro lugar de uma mulher que, a que, a mãe, a mulher que cuidava da família, a cuidadora, né? Sim. Foi até tema agora, recentemente do... Sim, no Elen. Exatamente. Foi isso mesmo. Naquela época, Emilinha já estava ali, já estava falando. Já estava já vendo isso, falando isso há muito tempo. Então, como, assim, a minha admiração vai além, né? Mas, assim, existe essa preocupação dela em falar sobre chamar o governo da época, que era um patrocinador do rádio, era um patrocinador até da carreira das cantoras do rádio, né? As caravanas, que elas viajaram o Brasil todo, os patrocinadores tinham muito uma relação com a política, com o próprio governo. Elas passearam por todas essas classes, né? Do desenvolvimento aí da nossa sociedade, da democratização do acesso à comunicação, à educação, à arte. E ela falava muito, assim, nas revistas, escrevia muito sobre, olha, um recado para o governo, se não abaixar o preço do alimento, que está abusivo, eu não vou fazer shows na semana, eu não vou me apresentar. Uma ativista já, né? Já, há uns anos. Ela já era uma ativista, nos anos 40, nessa época, nos anos 40? 40, né? Que ela já surge como rainha do rádio, já ganha esse papel, né? Super importante, porque rainha do rádio, mas rainha da voz do rádio. Do rádio. Uma mulher que cantava sem menor tecnologia, né? Era o ao vivo. Só com o talento, né? A gente consegue observar, olha que hoje a gente tem muita tecnologia para melhorar a voz, a acústica. Não, ela cantava com o talento que Deus deu a ela, que era o potencial de voz que ela tinha, e isso era muito montado. E as bandas, né? As músicas, é muito parceira musical de Luiz Gonzaga, que eu acho incrível. Tanto que ela grava uma... Ela tem canções que falam desse feminino, né? Da mulher forte, Sim Senhor, e também da marchinha do carnaval, mas sempre trazendo para esse lado, né? Ela só faz o que manda o seu coração, é a Chiquita bacana, lá da Martinique. Adoro, confesso que eu não posso, não pode nem tocar que eu começo a já dançar, eu gosto. Eu acho importante a gente ressaltar aqui, porque a gente vem dizendo e vem intensificando uma luta da mulher na sociedade por espaços. Ah, e aí a gente fica com uma observação que isso é de pouco tempo, não é de pouco tempo. A gente tem aí Carmen Miranda à frente do seu tempo, a gente tem a Emelinha à frente do seu tempo. É claro que as lutas, existiam limitações para falar, mas elas mesmo assim falavam, lutavam por um lugar e elas conseguiram se colocar nesse lugar. Isso é muito importante. Quando a gente olha a nossa história, se a gente valorizar essa trajetória, a gente valoriza a nossa própria história. e a gente também tem que entender o quanto ela valorizava não só a mulher como no lugar dela, mas também valorizava o bairro que ela se sentia. Veja que ela participou de vários bairros, ela vem de vários bairros, mas ela adotou, ela foi abraçada por Sepitiba e a gente nota esse carinho com muita gente em Sepitiba quando a gente vai falar com as pessoas que moram ali, no local. Eles falam com muito carinho porque é isso, porque a gente precisa valorizar o bairro, ela valorizava isso, é uma pessoa de destaque, é uma mulher à frente do seu tempo, é uma mulher que, como eu já abri aqui o programa, o carnaval hoje não seria o que é sem pessoas como a Emelinha e ela vai agora nos dizer um pouco também desse projeto que eles têm, a gente pode achar essas histórias, a gente pode frequentar lugares que contem as histórias do nosso rio, da própria Emelinha que se confunde com a história do rio. Pelo que eu estou entendendo aqui, a gente passou pela Lapa, Urca, Sepitiba, ela, a gente se, a história dela se confunde com a história do rio. Sim. Ela, cantoras de rádio, eu, assim, só para a gente ver um polo para o outro, eu estava falando aqui com o Emanuele, eu digo que o rádio, houve uma onda que dizia que o rádio ia acabar, porque me parece como surgiu a televisão, as pessoas diziam que seriam só essa tendência de imagem e som junto e não só mais som. E isso não aconteceu. E eu acredito e vejo uma tendência muito grande da gente novamente ficar mais preso ao áudio, né? Então, o rádio está aí com tudo, né? Dominando, eu vejo dominando tudo, só que de outras formas, hoje de forma digital, são outras ondas, de forma digital, mas quem deu início tudo isso foi essa galera e foi a Emelinha que abriu portas e levou essa divulgação com esse vozeirão para o mundo, para o Brasil, para o Rio e para o mundo. Então, a gente, eu fiquei sabendo e fiquei encantada com esse programa, com essa, com esse lugar chamado Na Era do Rádio que fica em Sepetiba que conta a história que tem, ela, Emanuele vai contar melhor o que tem lá, mas tem, é um museu, tem artesanato, tem, tem, tem muita cultura para a gente frequentar, não só e uma vez não, não é um lugar de só e uma vez para ver não, é para frequentar, ela vai te explicar mais ou menos porquê. Já entendi sua admiração, agora, dessa admiração, como é que chegou a ideia de montar isso tudo na Era do Rádio lá em Sepetiba? Conta para mim porque essa curiosidade está aqui batendo. E aí, nasce em 2009 com esse objetivo de manter a memória viva da Era do Rádio e da Emelinha Borba como moradora, é uma instituição local do bairro de Sepetiba e essa vontade, esse desejo de continuar o legado dela artístico traz muito a questão do contato também com o fã clube e com as peças do acervo. Então, é um espaço cultural, uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 2009, mas que funciona como um centro cultural de memória, memória das cantoras do rádio, da Era do Rádio e do próprio território que tem relação com o rádio. Então, Sepetiba tem o Morro do Rádio que era um morro que os pescadores comunicavam, né? Ah, por isso o Morro do Rádio? E tem também a história do pescador, aquele que falava que, olha, fui jogar minha rede e veio um radinho tocando. São muitas histórias. Eu acho que o rádio, ele é presente, sim, em muitas comunidades, na rural, nas comunidades, nos centros urbanos, grandes centros ou não. Então, é algo que pensar um território como Sepetiba e o contato que a Emelinha Borba teve com o bairro levando arte e cultura, preservar essa memória e reinventar esse espaço pensando como seria hoje uma reinvenção dessa, como é que é o avanço da tecnologia é o que nós estamos nos estruturando nesses 14 anos de existência. Então, lá tem o acervo da Emelinha Borba, peças, figurinos da carreira da artista tem também rádios, tem um rádio que tem quase 100 anos que foi doado por uma moradora local. Jura? Acho que é. E aí tem esse acervo, tem também as atividades que o próprio morador participa, muitas das vezes também é o público feminino que traz um pouco para a gente um desejo porque como é um bairro afastado do centro do Rio de Janeiro, então pensando aqui numa questão de acesso a equipamentos culturais, nós podemos dizer que é um dos primeiros museus e o primeiro ponto de cultura local. Que legal! Então, quando o morador chega, ele se identifica, ele entende que ele é parte também daquele espaço cultural, ele vem com a memória dele de território, aí vai além do que peças, vai para a contação de histórias. Então, moradores começam a falar da sua memória afetiva, com o rádio, com o território, e dali gera já um produto de teatro, que é uma esquete teatral que nós temos, aí vem também um pouco do audiovisual, então é isso, é um centro cultural que reúne a arte, a memória do rádio, mas também o território de Sepetiba como um protagonista, porque Sepetiba é uma região muito rica, de arte, cultura, tem assim, se hoje Sepetiba não tivesse esse problema que nós enfrentamos, que é a poluição da Bahia de Sepetiba, uma praia imprópria para o banho, nós teríamos aí uma economia da cultura muito diferente, no qual moradores da Zona Oeste teriam aí uma praia até hoje aí, de repente, própria para a lama medicinal, que é o que a menina Borba fazia questão de cuidar da beleza ali na praia de Sepetiba. E vamos contribuir, linda até o último dia de vida. Muito, é. Só para contribuir, linda até o último dia de vida, com uma pele pelo menos incrível, assim, uma pessoa fora a luz, né, ela era uma pessoa de muita luz, né, assim, uma pessoa radiante, né, a gente tinha essa sensação que ela irradiava, sabe, ela refletia, isso, isso. Muito próximo, eu cresci, a minha mãe falava assim, ai, você gosta, eram as artistas, né, da minha infância, e hoje nós temos a Ivete Sangalo, né, uma, né, uma artista, né, radiante também, com o ar, né, que tá, tem um, era uma, a Emelinha Borba teve esse alcance, né, de conquistar o fã, de ter um carisma, carinho, essa troca de afeto que ela tinha, e aí foi assim, até o último minuto mesmo, porque o último produto que ela lançou, foi, é, um ano antes do aparecimento dela, né, em 2005, ela grava um CD com apoio, que foi um apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, pra lançar um produto que foi o CD com canções com parcerias, com artistas, Emílio Santiago, Neymato Grosso, vários artistas se reuniram a ela nesse projeto, ela foi vendendo a praça pública, ela volta pro início, né, de quando ela fazia o carnaval de rua, Ela foi vender? Ela vendeu o CD, Que incrível! Já numa carreira que ela passou por todas as etapas, né, de descoberta, Etapas e dificuldades, né? E dificuldades, é, foi uma artista que vivenciou, e assim, ela teve também um suporte, que ela conseguiu financeiramente, ela foi uma das artistas bem mais pagas do Brasil, então, ela conseguiu se estruturar financeiramente, teve uma, um desenvolvimento, né, da carreira dela equilibrado, mas ela sofria muito porque ela não tinha ainda uma mídia, né, um espaço pra se apresentar ou de comunicação que desse valor, né, então, acho que é isso também que a gente, esse papel aqui hoje é fundamental e importante, porque vão ficando pra próximas gerações terem acesso a esse nosso bate-papo e pensar o quanto é importante dar valor a quem veio antes, a memória do artista, a cultura do nosso país, né, e ela sentiu muito isso, né, sendo uma artista que tem o início lá no rádio e vai pro cinema, não conseguiu ir pra TV, né, não se manteve como uma artista de televisão que é o que foi mais consumido, né, nos anos 80, vai se transformando, é, mas, é, sem dúvida, assim, ela continua num espaço muito importante, né, pra nossa cultura. Claro, é uma eterna, é uma eterna, claro que continua, deve continuar, é, é, é claro que deve continuar, é incrível, eu, eu nem sei falar porque se minha avó estivesse viva, ela estaria aqui, porque ela ia querer lhe conhecer, e falasse, deixa eu, deixa eu ver um pouquinho da, da Emilinha, porque passa por isso. Eu passo muito, eu amo também. Ainda bem, ainda bem que eu não sou só eu. Deixa eu ver um pouquinho da Emilinha, porque, não, é, é, eu sempre observei, eu acho que, que o mundo é continuidade, é, a cultura, ela só se perpetua pela evidente continuidade, nada, é, claro que existem coisas que surgem hoje, mas muito respaldada pelo passado, é, nenhuma ideia, ela, ela brota sem, sem, sem um alicerce. Então, tudo que a gente tem hoje, por isso que, o início da minha fala, dizendo que, sem isso, sem Emilinha, sem esse, essas pessoas maravilhosas que ela fez parceria, que, que, que você mesmo relatou, aqui, exatamente, a gente teria o que tem hoje. você pode ver Luiz Gonzaga, você pode conversar com o Michel Teló, com toda essa galera, eles vão dizer, vão dizer, olha, o meu som, não, não brotou do chão do nada, meu som veio de influências passadas, e, por isso que eu menciono, Emilinha, como essa, essa explosão carioca do Rio, porque, ela foi muito presente no samba, ela foi muito presente nas marchinhas, que hoje, influenciam toda a nossa cultura, a verdade é essa, então, a gente não pode esquecer, porque, eles, eles são a origem, ela é a origem, e a origem dessa explosão de alegria, dessa, de irradiar essa alegria toda, a Ivete, eu, eu, eu também, eu também vejo ela como esse, esse, esse tipo de brilho, né, esse, que você fica, apaixonado de cara, que vem uma luz, que a gente não sabe explicar, então, Emilinha, era isso, e ela continua, com, ela deixou isso pra gente, com um legado, com esse legado, que está em Septima, né, algumas coisas estão ali em Septima, e que isso é projetado, o que eu queria saber, primeiro, é, a gente tem alguma, é só chegar lá, fica aberto, quando fica aberto, quais são os horários, segundo, olha, é muita, é muita informação, porque eu fico emocionada, é, é, é porque, eu acho incrível a história, eu acho que quem, quem domina, e quem dá valor à história, consegue entender, o dia de hoje, então, se a gente não der valor à história, a gente não entende o dia de hoje, a história não serve só pra ficar no passado, eu discuto isso, com qualquer um que fala assim, ah, não, passado tem que ficar lá atrás, não, o passado tem que ser contado, pra justamente, a gente conseguir, é, evoluir, e conseguir, é, entender, o que é hoje, o que que hoje está acontecendo, e eu acredito que essa explosão, hoje, o carnaval, é um dos maiores espetáculos, que a gente tem na terra, e, o samba, e isso tudo, a gente deve, a quem construiu essa história, e a Emelinha, construiu essa história, agora, a gente precisa entender, como é que a gente frequenta, na era do rádio, é, eu vou pedir pra que você me diga, se a gente consegue informações no site, porque eu já dei uma pesquisada lá, no, no Instagram, tem também um link lá, e, e se a gente tem um roteiro, de programações, a gente, você consegue me dar um panorama, como é que a gente faz, pra chegar lá, e ver tudo isso? Olha, então, conheçam o Espaço Cultural Era do Rádio, nós estamos no Instagram, numa rede social, que vocês podem ter acesso, às informações atualizadas, é, são atividades, que acontecem, três vezes por semana, né, de visitação, mas podemos agendar, grupos, que é o que acontece também, a nossa parceria com as escolas públicas, o nosso contato com, é, equipamentos públicos parceiros, também nos apoiam muito, em relação a, despertar esse desejo, né, de, de visitação, a centros culturais comunitários, como o nosso, né, que tem essa importância, aí, desse legado, da Rainha do Rádio, é menina, mas, é gratuito, é, aberto ao público, e, o Na Era do Rádio, tá, arroba, né, Na Era do Rádio, é, é fácil, né, fácil, super fácil, o Instagram, é tudo junto, Na Era do Rádio, Sim, É do Rádio, e também as publicações, porque, é, existe também algumas matérias, que já foram, né, destaques, também, nossos, participações e programas de TV, como Expedição Rio, e foi super interessante, poder apresentar a Sepetiba, é, ali com a nossa instituição, os moradores, né, participando, como protagonistas, desse programa tão lindo, especial, e, é, e, eu acho que, a nossa função, e a nossa existência, tá, muito incentivar também, que moradores, de outras regiões, como Sepetiba, como Zona Oeste, ou Zona Norte, também, é, estejam, incentivados a criarem, seus espaços, de memória, né, porque, assim como Emelinha, uma carioca da gema, da gema mesmo, ó, né, tem a história da Mangueira, super amiga de Cartola, foi criada junto, né, ali, né, então, uma existência, nossa, a música brasileira, é, exatamente, reis e rainhas, mas, assim, de uma, de uma cultura, que, é, dá início, né, ao samba, é nosso, né, é uma cultura popular nossa, é nossa, e por isso, a gente tem que valorizar, né, é, e, e, imagino que, muitos desses territórios, também, né, tem alguma tia, avó, algum tio, avô, alguém, é, de algum morador, hoje, que possa contar, também, essas histórias, que possa, também, é, pensar, que, o quanto é importante, ouvir os mais velhos, dá espaço de memória, né, pro passado. pra entender o hoje, não é só pra questão, ah, é só pra saber, não, é pra você entender o hoje, pra você entender o que, eu, antes, só pra contextualizar, quando, 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 Emanuel chegou, com, com, com toda a equipe, com os amigos, eu, eu, tava explicando, a importância da gente valorizar, o bairro, e, e mostrar que, a gente tem cultura, pra dar e vender, o Rio de Janeiro, claro que, outros estados também, evidente, o Brasil, tem muita cultura, mas, como aqui, o Carioca da Gema, a gente tá dando a destacada, puxando aqui, né, a sardinha pro nosso lado, é, a gente tem muita cultura, a gente tem, a gente falou aqui, do, de Santíssimo, a gente falou aqui, do Marco Sete, a gente falou de Campo Grande, a gente falou de Santa Cruz, tantas histórias, e não só histórias, só histórias, são culturas, então, a gente tem destaque, em todas, todas essas localidades, pessoas que se destacam, claro, que a gente tá hoje aqui, né, falando da grande diva, Emelinha Borba, é uma diva, é, e a gente, e a gente tenta seguir, a música que ela interpretou, muito bem, que é Vai Com Jeito, né, porque senão, a casa cai, a gente tá indo aqui, com jeitinho, a gente tá, a gente tá dando aquele jeitinho, carioca, porque pra uma casa, não cair, então, é importante, é, que a gente entenda, a necessidade de entender a história, a história do seu bairro, a história que as pessoas, é, trazem, e podem valorizar o seu entorno, se a gente valorizar, e criar um grupo, muito forte, muito valoroso, outras pessoas também olham pra gente, eu acho, a gente, foi o que a gente tava falando, né, é olhar, eu tenho um museu lá, não sei onde, eu vou ver, mas, não esqueça de conhecer o seu bairro, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que a gente não possa ver de outros lugares, e outros lugares também tem que ver do nosso bairro, mas tem que valorizar, a comunidade local tem que entender que tem muita coisa, e falar, não, eu sou do bairro da Emelinha, eu sou do bairro da Emelinha, e tenho orgulho sobre isso, aí se você não sabe quem é Emelinha, vou te contar, e vou contar uma, vou cantar uma música, eu não canto, porque senão eu afasto todo mundo, mas, a gente tem que valorizar isso, porque a gente não tem só coisa ruim, a gente tem muita coisa boa, o Carioca traz muita coisa boa, olha só a, a, a iniciativa, de vocês, criarem um museu, uma, um instituto, a qual, é, traz cultura, conta história, tem artesanato, eu vi lá uns brincos lindos, inclusive, você viu que, aí vem a minha parte, que eu sou meio consumista, mas eu gosto, realmente, eu vi lá uns brincos lindos, já, já fiquei de olho lá, então, vão lá conferir, qual o endereço de vocês? Ó, nós estamos em Sepetiba, na Praia do Recôncavo, de fácil acesso, é bem próximo, a imagem, que nós temos, numa praia, que é a imagem, que tem uma, homenagem a Iemanjá, que é de atrás, uma cultura religiosa, do bairro, que também é um bairro, que abriga, Santa Cruz, nasceu lá o feriado de São Jorge, nós falamos aqui, mas Sepetiba tem, é uma praia, que tem essa imagem, então, é o ponto de referência, que nós estamos bem ali, na Praia do Recôncavo, antiga praia de Dona Luísa, moradora mais antiga do bairro, olha a história, já sai com axé, inclusive, gente, tem ali, tem ali, imagem de Iemanjá, já sai com axé, da rainha do mar, das águas, pelo amor de Deus. Nosso pano de fundo, na era do rádio, em Sepetiba, é a Baía de Sepetiba, então, nós estamos sim, com o território ali, acompanhando esse desenvolvimento local, e continuando esse legado, essa memória do rádio. Uma coisa que eu não esqueci, deixei pro final, eu vi um grafite lindo, eu sou muito fã de grafite, eu tenho uma casa, que eu mandei fazer um grafite, com todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro, e as pessoas falaram assim, mas como assim, por que você vai fazer isso? Eu falei, pra eu acordar todo dia, como eu não consigo ver todos os dias, os pontos turísticos, eu botei Igreja da Peia, botei os Arcos da Lapa, Cristo, Bom Dia, tudo que eu imagino, eu amo o grafite, e aí eu vi o grafite que vocês fizeram lá. Sim. Que coisa linda. Lindíssimo. Surgiu na pandemia, entender que foi um momento muito desafiador, pra todos nós, e aí, ficar sem atividade acontecendo, num espaço físico, e não acolher a comunidade, com arte, foi algo muito difícil, e nós rapidamente, né, pensamos numa solução, que foi fazer uma fachada com arte, e o grafite foi uma ferramenta, pra que os moradores também, eles visitam, tiram foto, e contam mais ainda essa história, são crianças que passam, que tem a imagem, a Marcelo Mendes, foi um artista convidado, que contribuiu também pra essa arte, pra fazer o, a Emilinha, reproduziu lá, né, e as crianças passam por lá, cantando, a Martinha, olha, olha o Guilherinho, então, é um contato, a fachada do espaço cultural, com esse grafite, que traz também, um contato com o morador, então, tá aí a dica, hein, gente, ó, não precisa ser dentro de casa, ou só fora, ou pode ser os dois, mas o grafite, ele é um mural, hoje, uma ferramenta, pra se contar histórias, e ter diálogo com o território, né, a gente tem aqui no centro do Rio, eu gosto muito de grafite, foi o que me chamou a atenção, inclusive, foi o grafite, a gente tem aqui no Porto Maravilha, a maioria das coisas, dos muros ali, grafitados, que fica lindíssima, e conta, realmente, você consegue traduzir por arte, a história visual, né, do local, ou o que você queira, expor no desenho, né, como vocês fizeram com, ali, com a Emelinha, e com os desenhos, que vocês colocaram ali, foi bem, ficou muito bonito mesmo, parabéns pela ideia, parabéns pela, pela iniciativa, porque iniciativa, que traga cultura, lazer, é muito importante, dentro de cada região, isso só enriquece, o Rio de Janeiro, é, a gente, a gente, gostaria de saber, como é que a gente, se vocês, vocês têm ajuda, como é que a gente faz, para, se quiser doar, ajudar, como é que, como é que vocês se estruturam nisso? Funciona, é o recurso próprio de nós fundadores, né, que proporcionou a sede, a construção da sede, do espaço cultural, então, nós estamos também formalizados, como uma instituição, sem fins lucrativos, que participa também, de alguns editais públicos, com políticas públicas, né, de apoio, a fomento, a cultura, a arte, mas, é, o recurso próprio, dos fundadores, é o que hoje mantém, porque, porque depender de um edital, de uma política pública, que se mantenha, e olhando para um território como o nosso, que, infelizmente, é esquecido, a arte do Rio, passa por muitos problemas, erradamente, igualdade, é, basta ver o projeto de vocês, erradamente, é, e como de vocês, existem outros, exatamente, e tem atrativos, e aí, todo o apoio é super bem-vindo, desde o voluntariado, a quem quiser também somar, para contar as histórias sobre territórios, a também, é, compartilhar conhecimento, que eu acho super importante, né, aprender a informação, ela é útil em todos os momentos da vida, então, é, o voluntariado é super bem-vindo, mas também o financeiro, através de leis de incentivo, nós, existem projetos nossos, que estão aprovados em leis de incentivo, então, para quem está procurando também, apoiar iniciativas como a nossa, eu acho que o interessante é entender, como hoje o nosso, é, poder público, ele se movimenta para apoiar o terceiro setor, né, que é o que nós estamos, é, trabalhando, e investindo, mas, sem dúvida, também, pensar que, é, esse nome, né, a rainha do rádio, e todo o legado da música, é, precisa de um, um patrocínio, padrinhos e, 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 eu digo muito no sentido de, quem pode investir, quem pode se movimentar, para que isso também, iniciativas como a nossa se mantém, se mantém e continuem existindo, é muito importante, e, e nós somos um ponto inceptivo, mas existem vários outros, então, conheçam, gente, conheçam, assim, iniciativas sociais, culturais, porque vale a pena o investimento, o impacto social, é muito positivo, então, então, já sabe, investidores, pessoas que estão buscando, investir, na cultura, procurem eles, pelo, lá no Instagram, tem o direct, né, na era, falando novamente, na era do rádio, é muito importante, e tem, e tem um artesanato lá, é, eu acho que isso é, exatamente, para consumir, exatamente, como eu vou fazer, espero que vocês, espero que vocês também, façam esse consumo, porque é muito importante, manter, esse tipo de, de iniciativa, para todos, isso não é só, para alguns, é para todos, para o Rio de Janeiro, como um todo, muito obrigado, Emanuele, pela oportunidade, é, fico muito satisfeita, muito feliz, mesmo, com o seu convite, eu sei que, nem é tão perto, é, é, é a distância, foi uma viagem, mas, eu te agradeço, muito, espero que a gente possa, eu vou lá, sim, vou marcar com você, eu vou lá, espero que a gente possa, depois, filmar lá, fazer um, um vídeo lá, bem legal, para mostrar para as pessoas, o quanto bonito é, o que vocês, fazem lá, e o quanto, pode agregar, na cultura local, e do mundo, tá, muito obrigada, mesmo, eu, espero que, é, que esse projeto, fique cada vez maior, que essas, essas atividades, fiquem cada vez maior, e qualquer coisa, o Carioca da Gema, tá aqui, para contar mais histórias, tá, eu te agradeço muito, toda a vinda, se quiser se despedir, fique à vontade. Muito obrigada, pelo convite, amei conhecer, aqui o espaço, é, é uma iniciativa, que realmente, faz toda a diferença, para, né, quem trabalha, com comunicação, hoje, ter um projeto, como o Carioca da Gema, aqui o podcast, né, tá sendo, assim, fundamental, porque dar a voz, né, é isso que, eu acho que transforma, né, esse poder transformador, que, essa ferramenta tecnológica, tem hoje, é incrível, então, bem-vinda, seja bem-vinda, estaremos juntas, nessa jornada, acredito que sim, e participando das atividades, né, são mulheres que fazem, sim, um artesanato lindíssimo, eu tô já curiosíssima, espetáculo teatral, também, são oportunidades, aí, de muita troca, e, muito obrigada, de novo, eu que agradeço, parabéns, também, eu que agradeço, parabéns, por essa iniciativa, gente, muito obrigado, e até a próxima, venham contar as suas histórias, que é muito importante, para a atividade local, e de todo o Rio de Janeiro, beijo, tchau, 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 tchau,